Olá, seja muito bem-vindo ao canal motivacional do Wesley Obastos. Aqui você encontrará uma série de vídeos inspiradores e práticos que o ajudarão a alcançar seus objetivos e se tornar a melhor versão de si mesmo. Neste vídeo em particular, vamos explorar estratégias para aumentar sua produtividade e aproveitar ao máximo seu tempo. Com dicas e conselhos práticos, este vídeo o ajudará a ser mais eficiente e eficaz em suas atividades diárias. Então, se você está procurando inspiração e orientação para alcançar seus objetivos, você veio ao lugar certo. Vamos juntos descobrir como ser mais produtivo e alcançar o sucesso que você merece. Claro, aqui está um artigo sobre como ser mais produtivo. Ser produtivo é essencial para alcançar nossos objetivos e aproveitar ao máximo o tempo que temos disponível. No entanto, muitas vezes nos encontramos lutando contra a procrastinação, a falta de motivação e a sobrecarga de tarefas. Felizmente, existem algumas estratégias que podem nos ajudar a ser mais produtivos em nossas atividades diárias. Defina suas prioridades. Uma das principais razões pelas quais perdemos tempo é a falta de clareza sobre o que realmente importa. Antes de começar seu dia de trabalho, defina suas prioridades e concentre-se nas tarefas mais importantes e urgentes primeiro. Certifique-se de que suas metas estejam alinhadas com seus objetivos de longo prazo e faça uma lista de tarefas para que você saiba exatamente o que precisa fazer. Planeje seu tempo. Outra maneira de ser mais produtivo é planejar seu tempo com antecedência. Use um calendário ou agenda para registrar seus compromissos e prazos e crie um cronograma realista para cumprir suas tarefas diárias. Dê a si mesmo tempo suficiente para cada tarefa e evite multitarefas, pois isso pode reduzir sua eficiência. Elimine as distrações. Distrações podem reduzir significativamente sua produtividade. Desative notificações desnecessárias em seu telefone ou computador e concentre-se nas tarefas em mãos. Se você trabalha em um ambiente barulhento, considere usar fones de ouvido com cancelamento de ruído para ajudá-lo a se concentrar. Faça pausas regulares. Fazer pausas regulares durante o trabalho pode realmente ajudá-lo a ser mais produtivo. Quando você trabalha em uma tarefa por um longo período de tempo, sua capacidade de se concentrar pode diminuir. Faça uma pausa a cada 25 ou 30 minutos para caminhar, esticar ou fazer outra atividade que ajude a clarear a mente. Aprenda a delegar. Às vezes, tentamos fazer tudo sozinhos e isso pode levar à sobrecarga de trabalho e falta de tempo. Aprender a delegar tarefas pode ajudá-lo a ser mais produtivo e eficiente. Identifique as tarefas que podem ser delegadas para outras pessoas e aproveite ao máximo as habilidades e talentos da sua equipe. Priorize o sono e o descanso. Finalmente, para ser mais produtivo, você precisa descansar e dormir o suficiente. A privação do sono pode afetar sua concentração, memória e criatividade, o que pode levar a uma queda na produtividade. Certifique-se de dormir pelo menos 7 horas por noite e reserve um tempo para relaxar e recarregar suas energias. Ser produtivo não é fácil, mas seguindo essas estratégias simples, você pode melhorar sua eficiência e alcançar mais em menos tempo. Lembre-se de que a chave para a produtividade é a consistência e o foco. Com o tempo, você pode construir hábitos mais produtivos e colher os benefícios de um trabalho bem feito. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. E aí 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 E aí